Primeira aula de Noções de História da Igreja, invocando sobre nós a presença do Deus Onitrino, pedindo a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, para que tudo aquilo que fizermos comece com Deus e para Deus teu. Isso é o que você não me consiga, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, então nós damos início à nossa formação de Noções de História da Igreja, nesta manhã do dia 24 de abril de 2021, com muitas expectativas. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o nosso plano de formação, o plano de aulas, mas o importante é que nós todos tenhamos a ciência daquilo que nós iremos fazer. Nós iremos, então, estudar a história da Santa Igreja, de modo que nós possamos ter noções breves de cada período histórico e dos eventos históricos mais importantes. Então, que todos possam se sentir muito à vontade para participar das nossas formações, seja através desse meio ou a partir das gravações que nós vamos tentar disponibilizar posteriormente, mas que todos nós tenhamos esse bom propósito de estudarmos juntos para crescermos juntos na compreensão desse tema. Eu ainda não sei como fazer um compartilhamento de tela, então eu vou ler para vocês o roteiro programado para essa nossa primeira aula, que é de apresentar a formação e os temas, falar um pouquinho sobre a importância da história da Igreja e de alguns equívocos e polêmicas que nós temos acerca deste assunto. Alguém gostaria de colocar alguma coisa nesse princípio? Bom, então, eu mesmo comento. Então, acerca do primeiro assunto que nós iremos tratar. Para esta formação, foram escolhidos os principais acontecimentos que impactaram diretamente na Igreja. Eventos internos e externos que desencadearam mudanças dentro e fora da própria Igreja. Pretende-se que, ao final de cada formação, os principais elementos de cada fato histórico narrado sejam compreendidos e assimilados. A perspectiva da formação é pastoral e apologética. Isso quer dizer que não se trata de um curso de história da Igreja, nem mesmo uma introdução à história da Igreja, mas noções, ou seja, de uma familiarização com os assuntos de história eclesiástica e um convite para o estudo dessa disciplina tão essencial. Então, o objetivo é familiarizar cada um de nós, tomarmos familiaridade com os assuntos pertinentes à história da Igreja. Então, não é nenhuma introdução e nenhum curso propriamente dito. Eu não tenho essa pretensão. E todo curso precisa de uma obra de referência. Aqueles que já tomaram contato, aqueles que ainda não tomaram, saibam, então, que a nossa obra de referência é este pequeno livrinho aqui, chamado Pequena História da Igreja, da Zaira Kantanyed, do ano de 1955. Então, é um material que eu encontrei, que eu já li há alguns anos e que é muito fácil de ser disponibilizado, ser encontrado na internet, que eu disponibilizarei para vocês. Então, a obra de referência será tomada como leitura complementar e referencial para cada aula. Fica-se de um texto muito simples, dedicado ao público infanto-juvenil. Destinado à catequese e às escolas católicas. Como material didático. Por isso, no plano de aulas estão indicados as páginas que devem ser lidas antes de cada aula, para que o formando venha para a aula com um conhecimento prévio e possa se situar no assunto da formação. Para aqueles que têm filhos, sobrinhos, irmãos ou outros parentes em idade escolar ou alguém que não possua conhecimento algum no assunto, o livro pode servir como uma indicação de leitura que servirá de base para a sua formação. Então, meus caros, é uma obra muito simples esta que eu sugiro a leitura de vocês. E no nosso plano de aulas está, então, divididos os números que deverão ser feitos as leituras, as páginas, em cada aula. Então, nesta aula, evidentemente, não tem, e nem na próxima, que ainda é uma introdução. Mas, a partir da terceira aula até a vigésima terceira, nós, então, teremos algumas indicações de leitura deste livro para fazer. E esta é essencial que vocês façam. Porque, senão, pode ser que o assunto possa ficar meio vago, às vezes nós não temos uma noção prévia daquilo que iremos falar. Então, é bom para nos contextualizarmos antes de cada assunto, antes de cada formação. Bom, prosseguindo, então, com o texto, entre os temas que serão abordados, destacam-se os pressupostos básicos, que serão trabalhados na próxima aula, algumas noções importantes acerca do que é a história da Igreja, de alguns períodos, de alguns conhecimentos que a gente precisa adquirir antes de adentrar neste assunto. Depois, a Igreja nos primeiros séculos, nós vamos ficar em algumas aulas tratando dos primeiros, principalmente dos três, quatro primeiros séculos da Igreja. A Igreja no Império Romano, a queda de Roma e as consequências disso para a Igreja, os bárbaros, os povos germânicos, como a Igreja vai evangelizar esses povos germânicos. O que mais? Nós temos também a formação da Europa a partir da evangelização destes povos bárbaros, principalmente com a fundação dos mosteiros da Ordem Beneditina, que foi um evento importantíssimo. Depois, nós temos o surgimento do Islã, que vai mudar toda a configuração política da época. Também temos as diversas controvérsias religiosas, as heresias, os cismas, os conflitos que aconteceram no primeiro milênio. Depois, nós temos o cisma do Oriente, no ano de 1054, que causou uma grande divisão na Igreja entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Nós temos a questão das investiduras, que é quando os políticos tentam nomear bispos e abades para suas igrejas. Depois, nós temos as cruzadas, que nós abordaremos muito rapidamente, só contextualizando, de modo geral, que foram as nove cruzadas oficiais. Também temos a Inquisição, que é preciso comentar um pouquinho a respeito disso, embora não tenha como fazer um aprofundamento. As missões do Novo Mundo, a evangelização que a Companhia de Jesus e as outras ordens religiosas fizeram a partir do século XVI, com o descobrimento da América, do Brasil e de outros lugares do mundo. Temos a Reforma Protestante, que é um evento polêmico na história da Igreja e que é um divisor de águas na história da Igreja também. E nós temos a Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, especificamente o Conselho de Sistema, que é uma reação da Igreja a essa Reforma, propriamente dita, e as suas consequências. Depois, a Revolução Francesa, que é um acontecimento histórico importantíssimo, que também é um divisor de eras, um divisor de períodos históricos e que impactou muito a Igreja, não só na França, mas no mundo inteiro. Depois, nós temos a Igreja nos últimos tempos, desde, então, o fim da Revolução Francesa, no começo do século XIX, até a atualidade. Com isso, também abordaremos alguns elementos, como alguns papas, que são importantes, os 21 concílios ecumênicos, alguns santos e outros assuntos relevantes, outros fatos históricos seculares, ou seja, da história geral, que tem uma influência direta também na história eclesiástica. Com relação a esta apresentação, alguma dúvida? Alguma questão? Alguma dúvida? A gente não encontra não, Luiz. Bem, mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Neste primeiro momento? Muito bem. Então, vamos continuar. E o segundo assunto que nós temos para tratar ainda, neste primeiro dia, é acerca da importância da história da Igreja. Para que nós tenhamos a consciência de estudar um tema, é necessário que nós saibamos a sua importância. Se a gente não sabe para que isso serve, porque isso é importante, não tem para nós muito sentido estudarmos este assunto. Vai ficar uma coisa amassante, uma coisa que não faz sentido para a nossa vida. E eu não pretendo ocupar nem o meu tempo, nem o tempo de vocês, com uma coisa sem sentido. Mas oferecer, de fato, este tema, devido a sua grandiosíssima importância para nós católicos, para nós leigos, para nós que somos lideranças, pessoas comprometidas com a Igreja, pessoas comprometidas com o Evangelho. Por isso, então, estudar a história da Igreja é essencial para a compreensão da própria fé, para a vivência eclesial, o entendimento do passado e da atualidade. Para amar e defender a Igreja, desmistificar as lendas e exageros, distinguir os erros dos homens da instituição em si, para entender a si mesmo como membro da Igreja, superar o senso comum sobre o tema, desenvolver uma visão ampla sobre a trajetória e o desenvolvimento bimilenar da Igreja, conhecer as raízes de nossa identidade católica e do próprio Ocidente, aprender com os erros e acertos de nossos predecessores na fé, ensinar aos que não conhecem a história da Igreja. Então, este tema é muito importante por diversos motivos. é importante para nós que temos fé, que queremos conhecer, porque queremos amar a Igreja, é importante para nós, enquanto pessoas de cultura geral, porque a Igreja é a instituição mais antiga do Ocidente e ela está por trás de quase tudo que nós conhecemos e de que temos na atualidade. Ela também é uma instituição de grande importância para a humanidade, para os católicos e para os não católicos. Ela influencia decisivamente nas nossas vidas, porque mesmo que nós estejamos fora da Igreja, nós somos influenciados por ela, pela cultura e por tantos outros fatores. O nosso calendário, o calendário que nós usamos é o calendário da Igreja. Nós temos feriados, que são feriados católicos. Nós temos elementos da nossa cultura que são marcados pelo catolicismo, as nossas festas populares, a nossa própria compreensão da realidade, principalmente aqui no Brasil, na América Latina e em outros países marcados por uma forte cultura católica. Tudo isso influencia na nossa compreensão e na nossa visão de mundo. Não nos esqueçamos que no dia 26 de abril do ano de 1500, foi rezada a primeira missa no Brasil, apenas quatro dias depois do descobrimento. Então, esta nação, ela nasceu sob a égide do catolicismo. Embora hoje em dia tenha muitas complicações, tenha muitos problemas com relação a esta fé católica, que está começando a ser, entre aspas, e muitas aspas superadas pelo número dos evangélicos, mesmo assim, esta nação é fortemente católica. E para compreendermos melhor a nossa nação, a nós mesmos, a nossa Igreja, os nossos serviços, nossas funções na Igreja, e a nossa própria história, e nós, como sujeitos históricos que somos, precisamos, então, estudar a história da Igreja. Mas existe também um outro motivo, e esse penso que possa ser mais direto do que todos eles, é um pedido do Santo Padre, o Papa, não do Santo Padre, o Papa Francisco, mas de seu grande predecessor, o Papa Leão XIII, que governou a Santa Igreja de 1878 a 1903, portanto, no fim do século XIX e no início do século XX. O Papa Leão XIII, no breve, se penúmero considerantes, que quer dizer frequentemente, ou muitas vezes considerado, ou analisado, de 1883, afirma a importância do estudo da história da Igreja, incentivando os historiadores católicos a investigarem os documentos antigos, até então reservados a poucos, no arquivo secreto do Vaticano, para conhecerem o passado e a trajetória da Igreja, sem temer a verdade, mas buscando-a, a fim de refutar as mentiras de historiadores que não aceitam a autoridade da Igreja e nem reconhecem a sua importância. No caso específico do Papa Leão XIII, se refere à importância da Igreja para a Roma e para a Itália, como nós vamos estudar adiante, lá nas nossas aulas finais, sobre a questão da unificação da Itália e a questão romana, que é um evento lá do século XX. Então, o Papa denuncia uma grande tendência de se ocultarem os feitos e momentos gloriosos da Igreja e de exagerar nos erros de seus membros, até distorcendo e inventando fatos, com o objetivo de desmoralizar a Igreja, principalmente entre os estudantes, desde as crianças ginasiais até os jovens universitários. Quase 140 anos depois, observamos a mesma tendência e necessidade. Por isso, o convite do Papa Leão XIII permanece e sempre permanecerá atual e urgente. Então, quando nós estudarmos um pouquinho sobre o Papa Leão XIII, nós veremos que ele é um grande pioneiro em muitas coisas. Que muitas coisas que nós temos hoje na Igreja e que são comuns, foram introduzidas pelo Papa Leão XIII, pelo venerável Leão XIII. E o estudo, propriamente voltado para a história da Igreja, de cunho mais acadêmico, de pesquisas em arquivos históricos, assim como na Sagrada Escritura, ele começou a partir, então, dos incentivos do Papa Leão XIII. Ele disponibilizou diversos arquivos que estavam, e que estão ainda, é claro, nos arquivos secretos do Vaticano e que não podiam ser acessados, ou que podiam ser acessados por um número muito restrito de pessoas. Então, ele permitiu que esses historiadores entrassem em contatos com documentos inéditos naquela época, para que eles pudessem elaborar obras que mostrassem a verdade. Então, a Igreja, naquele contexto, ela estava sendo muito atacada pelo ateísmo, pelo racionalismo, pelo positivismo, por tantos outros ismos e filosofias e ideologias que diziam que a Igreja não era mais uma instituição necessária. Aquelas diversas calúnias que nós ouvimos ainda hoje sobre a Igreja. E o que o Papa faz? Ele não apenas condena essas ideologias, e algumas delas até heresias, mas ele abre a possibilidade de que a história da Igreja seja melhor conhecida e estudada. Ele pede não apenas aos historiadores, mas também aos fiéis que tomem conhecimento da história da Santa Igreja. Que leiam, que pesquisem, que se informem e que sejam feitas obras acessíveis para a população, para os mais simples, mas também para os acadêmicos, acerca da história da Igreja. A partir de então, nós temos o surgimento de diversas obras sobre a história da Igreja de grande qualidade, que o valor é esmerado até mesmo pelos grandes acadêmicos. Então, até aqui, meus caros, alguma questão? Alguma consideração que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? soltou do ouvidos? Pois bem, alguma coisa, meus queridos? Ficou claro, então, o que nós pretendemos, o que nós queremos? Conhecer bem a história da Igreja, apresentando os motivos pelo qual nós queremos conhecê-la, porque é um assunto de gravíssima importância para nós, principalmente no nosso contexto atual, em que nós precisamos defender a Igreja de muitos ataques, ataques injustos, ataques carniceiros que ela sofre de tantas pessoas. dentro, infelizmente, mas principalmente fora da Igreja. Então, não é um curso, propriamente dito, de história da Igreja, não é uma introdução, mas são noções para nos situarmos acerca daquilo que é a história da Igreja, dos seus temas principais, para que nós possamos ter uma visão geral do assunto. Então, se todos entenderam o que nós pretendemos, vamos continuar seguindo o próximo tema e depois vamos dar algumas instruções acerca de como nós vamos proceder durante as nossas exposições. Mas, eu estou sempre aberto para o feedback de vocês, que é importantíssimo. Então, prosseguindo, alguns equívocos e polêmicas sobre a história da Igreja. Quando nos referimos à história da Igreja, geralmente somos bombardeados por acusações graves, algumas com certa razoabilidade e outras completamente absurdas e muitas vezes não temos conhecimento para responder às objeções daqueles que nos provocam ou questionam. Então, eu mesmo já me deparei com situações assim e sei que, imagino que vocês também tenham às vezes conversado com algum amigo, pode ser católico, evangélico, espírita, de outra denominação religiosa, ou ateu, que fez acusações a você, que vai dizer algumas coisas que nós vamos citar aqui posteriormente, mas só para pegar um exemplo, vai dizer que a Igreja, por exemplo, queimou milhões nas fogueiras da Santa Inquisição. Bom, será que realmente havia possibilidade de se queimar esses milhões de pessoas durante a Idade Média? Será que realmente todas as pessoas foram queimadas? O que era o Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício? como é que era feito o processo, enfim, sobre quais pressupostos, quem podia ser julgado, como era feito este julgamento, quais eram as penitências, em que contexto ela surgiu, em que contexto ela deixou de surgir, ou melhor ainda, em que livro nós podemos encontrar isso, ou de onde é que você tirou essa informação? Então, às vezes, essa pessoa, ela é uma reprodutora de uma calúnia, de uma difamação muito antiga, que ela nem mesmo sabe a origem. E ela cita essas informações como se fossem fatos inquestionáveis, sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma referência, sem se basear em qualquer historiador, sem ter nenhuma prova documental. Enquanto, por outro lado, existem provas documentais que provam justamente o contrário, de que muito, muito, muito poucos foram de fato levados, sentenciados à morte no Tribunal do Santo Ofício, e que muitos foram absolvidos, e muitos outros foram declarados culpados e punidos com outras penas, que não foram à fogueira ou à morte por tortura ou qualquer outra coisa de que possam acusar a Santa Igreja. Então, nós muitas vezes não temos como responder. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. Então, às vezes, nós saímos humilhados e com isso nós também, infelizmente, deixamos a Santa Igreja sofrer humilhações por conta da nossa ignorância em muitos assuntos, em muitos temas. e temas que não são propriamente de altíssima complexidade ou que só os historiadores, só os doutores em história da Igreja ou geral têm conhecimento. Não assuntos temos que nós, a partir de boas leituras, podemos ter condições de conhecer e até de responder com propriedade, com segurança, com tranquilidade, sem insultar, sem ser grosseiro, mas sendo polido e sendo direto, sendo justo, nós temos condições de estudar, de ler, de nos informarmos melhor para termos capacidade de responder a essas acusações, essas mentiras, essas ofensas que a Santa Igreja sofre de todos os lados. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é cristão ou se é ateu, se é isso ou se é aquilo, a Igreja é atacada por todos os lados, por dentro e por fora. Foi no passado, é no presente e será no futuro. Por quê? Porque assim foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi odiado, ele mesmo disse que eles vos odiarão, vos matarão por causa de mim. Assim também é com a Igreja, assim também foi com todos os bons cristãos, os bons católicos ao longo destes dois mil anos e continuará sendo, mas nós não podemos ficar calados, passivos, concordar ou alegar ignorância simplesmente de coisas que deveríamos saber, mas vamos nos tornar de fato defensores da Santa Igreja, pessoas que conhecem a história da Igreja, que amam e que são capazes de ensinar aos que não sabem e aos que mentem sobre a história da Santa Igreja. então o texto prossegue dizendo que desde a infância recebemos uma visão da história da Igreja, mas dificilmente temos a possibilidade de ouvir a outra versão dos fatos ou pelo menos uma resposta justificativa da própria Igreja sobre tais assuntos. Então nós somos ensinados desde pequenos que a Igreja é ruim, que a Igreja se alheu com Roma, que a Igreja é um grande poder político, que a Igreja matou milhões, que a Igreja impediu a ciência, que a Igreja impede o progresso da tecnologia, que a Igreja é isso, que a Igreja é aquilo, e nós nunca ou quase nunca temos a possibilidade de ouvir o outro lado, de entender qual é o ponto de vista da Igreja sobre determinada época ou sobre determinado fato histórico. Nós ficamos com um lado da moeda, ficamos com um ponto de vista, uma versão da história, e jamais conseguimos oficialmente ou pela própria escola, pela faculdade, enfim, por qualquer outro meio, os meios de comunicação, quase que nunca conseguimos ouvir o outro lado. Nós ficamos apenas com a história que nós ouvimos falar, a história que alguém nos ensinou e que nós não pesquisamos e que nós não nos aprofundamos. Então, muitas vezes Maria vai com as outras, somos papagaios de pirata, nós somos simplesmente alto-falantes de grandiosíssimas bobagens sobre muitos assuntos, mas neste caso específico sobre a história da Igreja. E nós, com a devida franqueza, sabemos que nós nunca vamos ter esta versão da Igreja da parte das autoridades que a difamam, da parte do ensino público e, muitas vezes, do ensino privado, da parte dos grandes meios de comunicação, nós nunca teremos. Então, por isso que nós precisamos ter esse interesse e buscar em fontes confiáveis, em fontes de qualidade, em fontes que atendam às exigências acadêmicas e também pastorais, apologéticas e espirituais para termos mais conhecimento acerca deste assunto. Porque se nós não procurarmos, não vai cair do céu para nós. Se nós não tivermos interesse, não vai ser um anjo que vai nos falar ao ouvido para nos dar este precioso conhecimento. Precisamos nós mesmos ter interesse e muitas pessoas precisam desse conhecimento, muitas pessoas precisam serem esclarecidas, serem até mesmo reconstruídas nesse conhecimento. Quantas vezes elas ouviram absurdos, passam a vida inteira acreditando nisso e infelizmente morrem acreditando nisso. Quantas pessoas não estão na igreja, não estão fazendo parte da comunhão eclesial porque ouviram um desvangelho, ou seja, porque ouviram uma verdadeira má notícia, uma verdadeira propaganda horrorosa sobre a igreja e não fazem parte porque foram envelenados sobre a igreja. E é nosso dever como cristãos, como lideranças, instruir as pessoas. O próprio Jesus diz na multiplicação dos pães para os seus apóstolos. Dá-lhes vós mesmos de comer. É nesse sentido que nós devemos assistir os nossos irmãos e irmãs por nós mesmos. A partir, é claro, de uma boa formação, de boas fontes, de boa base, ajudarmos aqueles que precisam de ajuda. É ensinar os ignorantes, como se diz numa das obras de misericórdia espirituais. Portanto, tenhamos isso em mente. Por isso, nesta formação, queremos ouvir a igreja, particularmente ouvir aquilo que alguns historiadores ligados à igreja têm a dizer sobre ela. Sabendo disso, alguns temas polêmicos serão trazidos para a formação, mas não há possibilidade de um aprofundamento imediato sobre elas. E os assuntos serão tratados com devido respeito sem ofender a ninguém. Então, o objetivo primeiro desta formação é ouvir a igreja. Não é me ouvir, que particularmente tem coisa melhor para se ouvir. Não é ouvir fulano, ciclano ou deutrano, por melhor que seja, mas é de ouvir a igreja, ouvir os historiadores da igreja, ouvir a versão da história da igreja, ouvir a visão que a igreja tem sobre a sua própria história, aprender dela, aprender com ela, aprender nela sobre a sua visão, o seu sentido, a sua perspectiva da história. É, de fato, conhecer o outro lado que nós não conhecemos ou que nós conhecemos muito pouco. Infelizmente, não somos capazes de responder à altura daqueles que nos caruniam, daqueles que nos pedem esclarecimentos ou dando respostas suficientes para o assunto. Porque nós não sabemos, mas nós queremos ouvir a igreja para que nós possamos conhecer a verdade ou pelo menos nos aproximarmos mais da verdade sobre estes acontecimentos. Alguns distantes dois mil anos e outros muito mais recentes. E, é claro, é preciso nós algumas vezes nos depararmos com polêmicas, cutucarmos um pouquinho o vespeiro, mas nós não temos condições com o tempo que nós temos de dar uma resposta suficiente para todas essas questões. Vai ficar faltando um aprofundamento. Mas esse aprofundamento será sugerido em materiais complementares, em indicações de leituras, que eu pretendo fazer ao longo de todas as nossas exposições. Mas, é importante que nós saibamos contextualizar. Quando, por exemplo, alguém fala em inquisição, às vezes a gente nem sabe quando foi, onde foi, o que foi, por que foi. A pessoa, é claro, que ela também não sabe, na maioria das vezes. E nós também não sabemos. Então, ficam dois ignorantes conversando e não chegam a lugar algum. Mas nós devemos sair da ignorância, sair das trevas para a luz, sair do desconhecimento para o conhecimento. E o objetivo desta formação é fazer este despertar. Como aquela analogia da caverna do Platão, nós queremos sair da caverna. Queremos parar de olhar as sombras que são refletidas pelas chamas que estão lá no fundo da caverna e queremos ver o sol. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver o sol, propriamente dito, no alto da colina. Mas, pelo menos, vamos sair da caverna e ir para a luz. Pois, para isso, nós precisamos sair das correntes, abandonar as sombras e, então, com coragem, atravessarmos esta caverna. Gostaram desta referência? Quem conhece um pouco de filosofia entendeu aquilo que eu quis dizer. Mas, queremos sair da ignorância da história da igreja para um conhecimento, ainda no primeiro momento, por menor que seja, mas que seja suficiente para conseguir nos ajudar e ajudar aqueles que precisam. Então, nós temos algumas polêmicas. Eu selecionei apenas doze. Nessas doze podem conter algumas outras. E vocês, se recordarem de mais algumas que fazem parte do conteúdo propriamente da história da igreja, podem me falar que eu terei muito prazer em adicionar ou em fazer menção a esta polêmica e a respondê-la brevemente, dando pelo menos uma noção boa daquilo. e se os colegas também, a partir das leituras que já fizeram, quiserem contribuir, também são muito bem-vindos. Eu não sou o grande mestre e vocês, os meus discípulos, que precisam do meu conhecimento. Mas nós somos irmãos que estão partilhando aquilo que tem para que mais pessoas depois possam partilhar. eu apenas atuo como um facilitador, como alguém que preside os nossos encontros e que propõe certos assuntos e que conta com comprometimento e também com a partilha e com o interesse de cada um de vocês. Entendido? Muito bem, então vamos para as polêmicas e vejam se eu não estou muito fora da realidade. primeira polêmica. Jesus não fundou uma igreja e os primeiros cristãos não eram católicos. Então, quando isso vai falar sobre igreja, o que eles falam? Ah, Jesus não deixou igreja. Placa de igreja não salva. Jesus não deixou nem religião. Jesus não deixou igreja nem. Os primeiros cristãos não eram católicos. A igreja católica é uma invenção posterior ela é do quarto século. Nesses primeiros séculos não existiam católicos, eram apenas cristãos. Mas vamos ver que não é bem assim. Depois, a igreja adulterou a Bíblia. Ah, então a igreja escondeu uma série de documentos que não entraram na Bíblia porque ela não quer que nós saibamos a verdade sobre a igreja e etc. etc. É que a igreja adulterou os evangelhos, adulterou a Bíblia, a igreja enfiou sete livros que são apócrifos e enfim que a igreja ela manipula a Bíblia para defender as suas doutrinas. Nós vamos ver que também não é bem assim. Essa é clássica, olha só. o imperador Constantino fundou a igreja católica. Quem já escutou isso pode levantar a mão pelo escape. Quem já ouviu? Constantino fundou a igreja católica. Como eu ouvi, então eu vou levantar a minha mão também. A gente escuta isso toda vez. Constantino fundou a igreja católica. Mentira! Nós vamos ver o que Constantino fez pela igreja católica, que não é levantar, aliás, que não é fundar a igreja, mas dar um incentivo, um grande incentivo, ou melhor, reconhecimento a essa igreja que já existia há pelo menos 300 anos antes dele. Depois, a igreja católica ao Império Romano. Ante, a igreja católica é o sucessor do Império Romano, é a Babilônia, é a besta do Apocalipse, é isso, é aquilo. Nós sabemos de onde vêm essas acusações e nós precisamos respondê-las com propriedade. A igreja católica paganizou o cristianismo, então o cristianismo não era perfeito. Aí chegou a igreja católica com Constantino, século quarto, e de repente introduziu adoração a santo, a imagem, ritual pagão, e acabou com o cristianismo. Só depois, e nós sabemos quando, é que é esse depois, que a igreja, que o cristianismo voltou à sua origem, voltou à sua essência. Uma grandiosíssima bobagem. Depois, a igreja católica impediu o progresso da humanidade e dos estudos. A igreja é atrasada, a igreja ficava afirmando que a terra era plana, ela afirmou que a terra gira em torno do sol e quase queimou o galileu, e que ela atrasava a pesquisa, a ciência, não queria que ninguém estudasse, mantinha todo mundo analfabeto, ninguém podia ler a bíblia, ninguém podia desafiar. Nós sabemos que não é bem assim, ou não é quase nada assim. É preciso um aprofundamento, uma reflexão maior, e não apenas essa repetição de uma frase do senso comum. As cruzadas foram tentativas meramente expansionistas, então a igreja foi lá para matar islâmico no Oriente, ela queria as terras de Jerusalém, ela queria expandir as suas rotas comerciais, ela queria então ter poder sobre a terra santa. Será mesmo que é só isso, ou que é isso? Imagino que não. A santa inquisição matou milhões nas fogueiras e torturas, milhões de pessoas. Será mesmo que isso é verdade? Quantas pessoas será que existiam na humanidade naquele tempo? E vamos chegar a um consenso de quantas pessoas realmente foram mortas, e como foram, porque foram e etc. Nós vamos ver que o número é bem desproporcional, é bem desbalanceado, é exagerado por essa contagem feita não pelos historiadores realmente sérios ou realmente donos, mas por caluniadores, por difamadores da santa igreja. A papisa Joana e os papas imorais, clérigos com mulheres e sem vocação. Então, alguém veio falar que lá na Idade Média teve a papisa Joana, que elegeram uma mulher para ser papa. Meu Deus do céu! E que houve papas imorais, de fato houve, mas eles são bem menos do que a gente ouve falar, e as consequências das ações deles para a fé, se não foram mínimas, não causaram aquele estardariaço que muitos alegam. E com relação a clérigos sem mulheres e vocação, é uma realidade que nós também precisamos entender, até mesmo para compreendermos a questão do celibato no Ocidente, também, que é muito importante. Depois, a igreja dominava o mundo na Idade Média, igreja e política eram uma só, então a Europa feudal era um grande sítio da igreja, era o grande território da igreja. A igreja mandava em tudo, ninguém podia fazer nada, todo mundo tinha que ser católico, e amém, 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 e quem não amém, vai para a fogueira. A gente sabe que não é bem assim, é preciso nós entendermos como é que foi este auge do poder temporal da igreja, e que foi muito, um período muito específico, e também muito curto, diga-se de passagem. depois, a reforma protestante e o embate com o Galileu e o Galilei. Nós falaremos mais sobre a reforma, o embate do Galileu e o Galilei ficará apenas com uma menção e depois com uma leitura complementar, mas a reforma protestante é um evento que nós precisamos entender sem ficar levantando tantos preconceitos, mas tendo um esclarecimento das verdadeiras razões e das consequências e da resposta da igreja a este evento histórico importantíssimo e que causou, que causa ainda consequências que nós vivemos até hoje e continuaremos vivendo enquanto não houver uma verdadeira unidade entre os cristãos. Depois, a igreja foi omissa com a escravidão, o fascismo, o nazismo e outras questões. Nós vamos ver que a igreja ela tem uma opinião, ela tem uma doutrina sobre esses assuntos e que ela tratou de mostrá-la e se não foi obedecida, não necessariamente foi por culpa da igreja, mas por conta de certos homens e mulheres que não reconhecem, que não respeitam a autoridade da igreja. Depois, há muitas outras polêmicas que nós podemos tratar e para concluir oficialmente este tema e depois apresentar a bibliografia e falar de alguns outros detalhes, eu quero que vocês prestem muita atenção nesta frase e quem estiver anotando, anote-a, porque é muito importante e ela nos faz entender muita coisa. Tom Fulton que foi um arcebispo estadunidense no século passado, muito conhecido pelo livro Calvário à Missa, tem vídeos dele no YouTube e até vídeos coloridos dele porque ele morreu, se não me engano, em 79, ele diz assim, não há sequer cem pessoas nos Estados Unidos que odeiam a igreja católica, mas há milhões que odeiam erroneamente o que acham que a igreja é. Então, muita gente, segundo Dolfo Toshin, odeia a igreja não porque é a igreja ou porque conhece, mas porque tem uma visão da igreja que não é nada mais nada menos do que uma fabricação, do que um espantalho, do que um fantasma que não corresponde à verdade da história da igreja. Quem realmente odeia a igreja, que conhece a igreja, são poucos, mas milhões odeiam uma igreja que não conhecem, odeiam uma falsa igreja que não corresponde à igreja verdadeira. Muito disso por quê? Porque não conhecem a sua história, porque não sabem o que é a igreja, não sabem o porquê da igreja, não conhecem a trajetória da igreja, não entendem a missão da igreja e, portanto, são papagaios de bobagens. Mas para que nós não nos tornemos e não continuemos a ser isso, precisamos estudar a história da santa igreja. Quem lê o plano de aulas vai ver que eu fiz algumas indicações bibliográficas, o plano da formação especificamente. Eu coloquei apenas nove, porque acho que é um bom número. para quem quiser já começar a fazer algumas leituras e se aprofundar no assunto, coloquei obras importantes e obras mais acessíveis. A primeira que é a nossa obra padrão de referência é esta aqui, Pequena História da Igreja de Zaira Cantanhete. Quem não recebeu ainda, vou disponibilizar no nosso grupo para que você já possa tomar contato com esta leitura, com este livro muito simples, mas muito precioso. Em segundo lugar, eu coloquei esta obra aqui, Curso Básico de História da Igreja, do Roland Fronich, que é uma história da igreja muito interessante, porque vai tratar de século por século e vai trazer datas. Então, para quem quer datas, esta é uma obra referencial. Depois, da nova enciclopédia católica, dois volumes, A História da Igreja e A Igreja na Modernidade. Então, são dois volumes da enciclopédia católica, dois grandes e bons volumes, difíceis de achar, mas quem achar, certamente, terá achado um tesouro, porque é muito didático e é muito bom. Depois, uma obra monumental, A História dos Conselhos Ecumênicos do Giuseppe Alberigo. Quero estudar os concílios, os 21 concílios da igreja, esta é a obra de referência. Um pouco difícil para comprar, mas vale a pena. A História da Igreja, do Pierre Pierre Rade, que é uma história da igreja muito fácil, muito simples. eu imagino que quem, depois de tiver lido A Pequena História da Igreja, pode começar a ler por esta obra aqui, A Pequena, Aliás, A História da Igreja do Pierre Rade, que é uma obra muito simples, que trabalha temas muito bons e ele escreve também muito bem e muito fácil de se compreender. Eu acho que eu tenho ela em PDF e vou disponibilizar para todos. depois nós temos o compêndio de História Eclesiástica do São João Bosco, do querido Dom Bosco. Então, quem tiver já alguma leitura sobre o assunto pode começar ou pode continuar com esta obra aqui, que é muito boa. Ela é uma obra de cunho mais devocional, de cunho mais espiritual, não é uma obra tão propriamente histórica, porque conta muito com a visão piedosa do próprio autor e, para os jovens, ela foi feita especialmente para os jovens. O compêndio da História Eclesiástica de Dom Bosco. Depois, a belíssima e muito fácil coleção do professor Felipe Aquino. Os três volumes da História da Igreja do professor Felipe Aquino. A Idade Média, do século I ao século V, primeiro volume. Depois, a Idade, Primeira Idade Antiga, o segundo, a Idade Média, do século VI ao século XV, mil anos de história desse segundo volume. E, por último, a história da Igreja moderna e contemporânea, que vai tratar do século XVI até a nossa atualidade. Então, uma história da Igreja muito simples, com muitos detalhes, século por século, com papas, reis, santos, acontecimentos importantes, uma obra excelente que vale a pena adquirir. depois, um clássico da história da Igreja, um clássico da patrística, um clássico de todos aqueles que estudam cristianismo dentro e fora da perspectiva da Igreja Católica, que é a história eclesiástica do Eusébio de Cesareia. Então, esta obra que vai tratar dos primeiros séculos da Igreja é muito importante, porque tem informações da história da Igreja que nós só sabemos por causa do Eusébio de Cesareia e da sua história eclesiástica. Esta aqui é uma outra edição, mas tem a edição da Palmos e que se encontra também disponível em PDF. assim como a história da Igreja do Dom Bosco também se encontra em PDF e eu posso disponibilizá-las. Mas a primeira história da Igreja está onde? Quem pode me responder qual é a primeira obra de história da Igreja? Valendo um joinha. Onde está a primeira obra de história da Igreja? Nós estamos quase encerrando. Qual foi a primeira história da Igreja? Alguém sabe? Bíblia? Onde? Qual livro? Qual escrito? Alguém sabe? Isto, Otávio. Muito bem. joinha para você. Os atos dos apóstolos. Isto mesmo. Atos dos apóstolos. A primeira história da Igreja. Então, nessas primeiras aulas em que nós trataremos de assuntos da Igreja primitiva, da primeira geração, da primeira comunidade dos cristãos, a leitura dos atos dos apóstolos é essencial. aqui eu estou com a tradução da Jerusalém, mas você pode ler na Ave Maria, pode ler em qualquer outra tradução os atos dos apóstolos. Se você não fez a experiência de ler todo o livro dos atos dos apóstolos, é essencial. Vale a pena. Tem grandiosíssimas personagens, santos, que nos ensinam como ser igreja, como viver igreja, o que é a igreja, o que é ser cristão, o que é de fato pregar e viver o Santo Evangelho. Muito bem, quaisquer dúvidas e perguntas eu estarei sempre disponível no nosso grupo de Noções de História da Igreja pelo WhatsApp, mas quem não se sentir à vontade de perguntar no grupo poderá perguntar para mim no privado. Mas agradeço a todos pela participação, agradeço a cada um de vocês pela presença, alguns errinhos no começo são comuns, mas com o tempo nós iremos adquirindo a prática da comunicação através desse e-mail, através do Skype, e continuaremos crescendo neste assunto, crescendo na reflexão sobre a história da igreja. Como leitura complementar, eu vou enviar para vocês o breve do Papa Leão XIII, a sua carta apostólica, a CP número considerantes. Quem quiser ler, eu vou disponibilizar então este breve, este documento para vocês, mas não é obrigatório. Para a semana que vem, não há nenhuma leitura obrigatória ainda, mas que cada um possa ir com muita disposição, anotar, porque é muito importante anotar, trazer perguntas para o nosso grupo, convidar um amigo, uma amiga, uma pessoa que possa se interessar sobre o tema e, de fato, está com o coração aberto, não para mim, mas para a história da igreja, para aquela que é a esposa de Cristo, aquela que o próprio Cristo ama e se entregou por ela, como disse o apóstolo São Paulo na Carta aos Efésios. Vamos, então, fazer uma oração para concluir este nosso primeiro dia. e que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, a sua vida, a vida da sua família, protegê-lo da Covid-19 e manter você, a minha, todos nós, vivos e perseverantes e fiéis neste santo propósito. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege-me, guarda-me, governa-me, ilumina-me. Amém. Glorioso São José, valei-nos e rogai por nós. Nós estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, paz e bem a todos, e até o próximo sábado, se Deus assim o quiser. Fiquem todos com Deus nosso Senhor.